Bom dia, quarto ano, mais uma aula que inicia-se, né? Acho que é nova semana que entramos. Nós havíamos falado sobre relevos na última aula, foi isso? E um dos relevos que eu citei foi o Planalto da Borborema, lembram? Esse Planalto faz parte da característica física também da nossa cidade. Não é que eu, ou melhor, não é que nós estejamos sobre ele, não. Vejam bem, o Planalto da Borborema, vocês podem compreendê-lo, vê-lo na realidade, olhando para o horizonte. Então, vocês vão ver que há algumas serras à distância, né? Bem à distância. Então, é o início do Planalto, do Planalto da Borborema, certo? Esse Planalto que eu falei, que eu não deixei tão esclarecido assim, Ele já é localizado mais no interior do Nordeste, tá? Então, isso não inclui as áreas litorâneas. Vai mais para o interior, para a área agreste, para a área de sertão. Ele vai adentrando. E um dos fatores importantes, um dos fatores que tem uma certa ocorrência com o Planalto, é justamente por ele ser uma barreira natural, né? Ele impede que as chuvas, as precipitações vindas do Oceano Atlântico sejam barradas. Então, fazem com que não prossiga essas chuvas com maior intensidade para o interior. Então, isso vai em direção ao Agreste, à região do sertão, onde há o semiárido com bastante destaque, né? Ou seja, na região em que, ou melhor, a localização, os lugares onde vivemos. Eu até irei mandar, se eu não estou errada, vou estar mandando um vídeo para vocês, com a explicação mais significativa do Planalto, para que vocês possam entender. E é provável que, por meio deste vídeo, eu possa realizar alguma atividade, para que a gente possa consolidar a nossa assimilação do assunto. Tudo bem? Pois então, era isso que eu gostaria de falar sobre o relevo, né? Pelo menos por enquanto. Vocês fizeram essa atividade, igual ou diferente, né? Que está na página 9, para diferenciar. Porque aqui nós estamos de frente a um tipo de relevo, planície, e aqui estamos de frente a serras, tá? Aqui não seria exatamente Planalto, como gostaríamos, né? Mas são mais serras, então há uma diferenciação física desses espaços. Aqui está Tijuca, e aqui está o interior de São Paulo, né? Plano, bastante plano. E logo mais acima, nós vamos ver, por essa ilustração, algumas características do relevo. As montanhas, planaltos, planícies, vales, não é isso? Ok, tudo bem. Então, hoje veremos o seguinte, solo é elemento da natureza. Vejam o tanto de pontos, de fatos importantes que a gente verificou, que fazem parte da natureza. Água, vegetação, solo, relevo. Então, fazem parte. E cada um deles, como eu disse assim, com a água, volto a dizer para o solo, que é algo insubstituível, né? No solo, vejam, eu estarei, eu apresentarei um vídeo para os que estão presencialmente. Esse mesmo vídeo eu enviarei para vocês, tá? Que ele está explicando exatamente com mais clareza e mostrando, assim, os tipos de solo, né? Eu deveria levar, digamos, algumas amostras, mas fica bem mais complexo de estar encontrando essas amostras aqui na nossa cidade, principalmente dentro das circunstâncias que estamos vivenciando no momento, tá? Mas esse vídeo, ele mostra com bastante clareza os tipos de solo, os mais detectáveis, né? Os mais visíveis, porque há uma infinidade. Cada um desses solos possui nomes diferentes. Ou seja, resumindo, solo não é igual. Nem todo solo, o solo daqui, o solo de Alagoas, são solos diferenciados. E cada um desses solos possui finalidades diferentes, porque alguns servem para plantio, outros já não. Algumas plantas vão se fixar, outros tipos de plantas não irão. E assim por diante, certo? Aí nós vemos aqui no nosso texto, diz o seguinte, o solo é um importante elemento natural. E nele, que cultivamos nossos alimentos e construímos nossas moradias, como sabemos, né? Porém, ele é frágil, está sujeito à ação de outros elementos, como a água das chuvas e a ação do ser humano. Ser humano, de novo. O solo é formado pela decomposição das rochas. Durante milhares ou milhões de anos, as rochas passam pela ação das águas e das mudanças de temperatura, se fragmentando e formando o solo. A ação de seres vivos, como formigas, minhocas, fungos e bactérias, também faz parte da formação dos solos. Aí temos aqui as ilustrações, né? As ilustrações estão nos dizendo as etapas até chegar a essa etapa final, né? A etapa mais, digamos assim, a mais grosseira, a inicial, né? A rocha original, seguido os solos, informações, e, por último, solo desenvolvido. Então, vejam, os solos são decomposições das rochas, como nós acabamos de ouvir, certo? São essas decomposições. As decomposições vão ocorrendo em muitos anos, não de um dia para a noite, né? E, para constituir isso, nós temos alguns elementos, alguns seres vivos que fazem parte para que essa constituição possa ser concluída. Estão elas as formigas, as minhocas, as bactérias, é isso? Os fungos, que trabalham junto para que todo esse solo possa ser constituído, certo? Já sabemos que o solo é formado pela ação de outros elementos, da natureza e dos seres vivos, porém, os solos não são iguais, como eu falei no início. Existem vários tipos de solo que se diferenciam pelo grau de desenvolvimento, pelos elementos que o compõem. Observa as fotografias. Então, nós temos aqui, para vocês verem com mais clareza, dois tipos de solo, né? Um mais escurecido e um mais avermelhado. É bem provável que esse solo aqui, avermelhado, ele possua em sua constituição bastante ferro, certo? Então, o solo de cor preta, conhecido como termozion, é um solo que tem muitas matérias orgânicas. É bem provável que esse solo aqui, com bastante matéria orgânica, sirva bastante, sirva, tenha a grande utilidade para plantios, certo? E a vermelha, solo de cor vermelha escura, é um solo bastante fértil, chamado popularmente de terra roxa. Então, é possível sim, tanto em um como no outro, o plantio, de verduras, frutas, né? Um com organismos e outro nem tanto com organismos. Mas, porém, esse solo aqui é bastante fértil, ok? É isso que vocês entenderam. E, para fecharmos, nós teremos essa atividade, tá? Mas, essa atividade aqui, eu vou considerar ela como uma atividade avaliativa. Já foram feitas em outros momentos, em turmas, a quais eu dei aula, no quarto ano, lógico, ano passado, e ela é bem interessante. Ó, você sabia que o solo pode virar tinta? Olha que legal! Há milhares de anos, seres humanos aprenderam a utilizar uma mistura de terra para fazer tintas e pintar. Nós também podemos usar esse tipo de material para produzir desenhos diferentes. Para isso, precisamos dos materiais a seguir. um pouco de terra, água, cola branca, pincel e papel. Peneirar a terra para que fique somente os grãos menores. Misturar bem a terra com um pouco de água até ficar pastosa. Colocar um pouco de cola branca para fixar. Pronto! Agora, você já pode criar seus desenhos. Lembre-se de deixá-los secar bem. Então, vocês farão isso, meus amores. Eu vou deixar essa atividade como uma atividade avaliativa para que vocês possam realizar ela em casa. Ah, tia, hoje não teremos atividade para fazer? Teremos! Eu vou colocá-la no quadro para as turmas, os colegas de vocês que estão presenciais. E eu envio para vocês no privado. Perdão! Eu enviarei para vocês para o grupo. O grupo. E também, assim como o vídeo, o vídeo dos tipos de solo que eu quero que vocês possam assimilar melhor esse conteúdo, já que não estou trazendo amostras de solos para que a gente possa trabalhar na prática. Tudo bem? Lembrando que terá atividade, certo? Então, eu fecho aqui a nossa aula do quarto ano, ou melhor, a aula de hoje, e vamos para a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Cuidem-se! Tchauzinho! Até lá! Tchauzinho!